Olá, oitavo ano, sou o André, professor de ciências. No vídeo de hoje, nós vamos estar falando sobre circuito elétrico e corrente elétrica. Vamos lá? Você já imaginou como seria a vida humana sem eletricidade? Apesar dos fenômenos elétricos serem conhecidos desde a antiguidade, principalmente os naturais, só conseguimos dominar o uso no século XIX. Atualmente, utilizamos tanta eletricidade que é possível ver a luz elétrica de fora da terra. Pense no seu quarto. Como a eletricidade chega até ele? É necessário a construção de algum sistema para que as lâmpadas fiquem acesas? Ou o que é necessário para que a energia elétrica que sai das usinas chegue até você? Existe relação entre os fenômenos naturais que envolvem a eletricidade com a eletricidade dos aparelhos domésticos? Todo corpo, por maior ou menor que seja, é composto por átomos. Na antiguidade, os filósofos naturais designaram como átomo a menor parte da matéria, que seria indivisível. Hoje, sabemos que o átomo pode ser dividido em prótons e nêutrons, os quais formam o núcleo. Além disso, há os elétrons, que estão dispostos em camadas, as quais envolvem o núcleo. Os prótons e os elétrons são portadores de carga elétrica e, por convenção, damos aos prótons o estado de carga positiva e aos elétrons o de carga negativa. A interação entre as cargas elétricas é chamada de força elétrica. Os elétrons distribuídos nas camadas da eletrosfera possuem certa liberdade de movimentação. Quanto maior a distância do núcleo, menor a atração entre o núcleo e os elétrons. Dessa forma, os elétrons conseguem interagir com os elétrons de outras eletrosferas e, assim, conduzem e trocam cargas. Se um corpo tem a mesma quantidade de prótons e elétrons, o corpo está eletricamente neutro. Se existe uma quantidade maior de elétrons do que de prótons, esse corpo está eletrizado negativamente. No entanto, se existe uma quantidade de prótons maior da do que elétrons, o corpo está eletrizado positivamente. Quando aproximamos dois corpos com a mesma carga, tanto positiva quanto negativa, existirá um movimento de afastamento. Porém, se as cargas desses corpos forem diferentes, os corpos irão se atrair. Quando existe movimentação de carga entre dois ou mais corpos, há o processo de eletrização, que pode ocorrer de três maneiras. Atrito Quando esfregamos dois corpos, um corpo pode perder elétrons para o outro. Quando isso acontece, o corpo que perdeu elétrons se torna carregado positivamente, e o que ganha elétron fica carregado negativamente. Na eletrização por atrito, os corpos acabam o processo com cargas iguais, mas com sinais diferentes. Contato Se colocarmos um corpo eletrizado em contato com um segundo corpo neutro, temos duas possibilidades. A primeira, se o corpo eletrizado estiver carga negativa, o corpo neutro receberá elétrons e ficará eletrizado negativamente. A segunda, se o corpo eletrizado tiver carga positiva, o corpo neutro cederá alguns dos seus elétrons para o corpo eletrizado, e ficará com mais carga positiva do que negativa, ou seja, eletrizado positivamente. Indução Indução Entretanto, só a existência de cargas elétricas não explica a geração de eletricidade, pois para que a eletricidade chegue a sua casa, é necessária a construção de um sistema elétrico que permita a movimentação ordenada dessas cargas. Para que o circuito elétrico funcione, é necessário que exista uma movimentação de elétrons no seu interior e que ela tenha um sentido e uma direção comum. Indução A corrente elétrica é um movimento ordenado de partículas eletricamente carregadas por um condutor. Ao ligar um condutor elétrico em uma fonte de energia elétrica, uma bateria ou uma pilha, por exemplo, é dado aos elétrons desse condutor a energia para eles se movimentarem ordenadamente. Indução A rapidez e o efeito de corrente elétrica dependem diretamente do material do qual o condutor é feito. Em um material condutor, os elétrons se movimentam facilmente, logo a corrente elétrica será favorecida. Em contrapartida, em um material isolante, os elétrons possuem pouca ou nenhuma mobilidade, então não será possível conduzir corrente elétrica. Assim, podemos dividir os materiais de acordo com o grau de condução da eletricidade, e essa divisão é feita a partir da facilidade com que as cargas elétricas se movimentam no material. Condutores Condutores São materiais nos quais as cargas elétricas se movimentam com facilidade, exemplos, metais, corpo humano e soluções salinas. Isolantes São materiais nos quais as cargas elétricas têm dificuldade de se movimentar pelo material, exemplo, vidro, plástico, borrachas. Semicondutores São materiais que conduzem eletricidade e têm condutividade intermediária, exemplo, silício, um material comum na indústria da informática. Supercondutores Supercondutores São materiais que possuem uma condutividade maior que a normal quando expostos a temperaturas muito baixas. Exemplo Ligas metálicas De acordo com o sistema internacional, medimos a corrente elétrica com a unidade ampere. Essa unidade mostra a quantidade de carga que passa pelo fio condutor em um intervalo de tempo. A corrente elétrica ocorre no processo de ligação entre um fio condutor e um gerador de energia, uma pilha, por exemplo. Os elétrons, por atração, têm uma movimentação de orientação no sentido do polo positivo. O sentido convencional da corrente elétrica tem sentido contrário a esse movimento, ou seja, vai ao encontro do polo negativo. A intensidade da corrente elétrica está relacionada com a quantidade de energia que chega ao receptor. Por exemplo, se uma lâmpada está ligada a um circuito e tem grande luminosidade em comparação a outra lâmpada idêntica, podemos dizer que a intensidade da corrente da primeira lâmpada é maior que a da segunda lâmpada. A corrente elétrica é calculada pelo quociente da quantidade da carga transmitida pelo condutor em determinado intervalo de tempo. Assim, nós temos a seguinte equação. I é igual a ΔQ sobre ΔT, onde a letra I representa a corrente elétrica. ΔQ representa a quantidade de carga elétrica. E ΔT representa o intervalo de tempo. Então, oitavo ano, caso tenham dúvida, me procurem na plataforma digital toda segunda, terça e quarta, sempre de 8 às 12. Estarei de plantão esperando por vocês. Tchau!